Agora em Valadares, você já pode economizar até 60% do gasto do seu veículo com combustível. O Posto Planalto 2 está oferecendo a seus clientes o gás natural veicular, o GNV, que gera economia para seu bolso, menor desgaste do motor e maior segurança. Seu veículo não aceita o GNV? Faça a conversão e economize. Posto Planalto 2, rodovia BR-116, quilômetro 412, saída para a Teoflotone. Posto Planalto 2, rodovia BR-116, quilômetro 412, saída para a Teoflotone.